Paz e bênção pra vocês, sua linda família. Hoje, quarta-feira, estamos unidos pra rezarmos Alexo Divina. Que bom saber que cada dia a Palavra de Deus vai nos iluminando, né? Guiando nossa vida. Tem calma, paciência. É preciso viver processos para alcançarmos propósitos. E a Palavra de Deus vai nos acalmando, nos acerenando. Isso que eu desejo a você nesta quarta-feira, véspera de Corpus Christi. E amanhã tem Alexo Divina e tem mensagem muito especial pra vocês. Vamos rezar hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, sermos no mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu quero acolher você que está chegando no canal agora, que não sei se vocês sabem, mas todos os dias tem pessoas novas chegando aqui no canal. Se inscreva, deixa o like, por favor, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que o Senhor nos dê a graça de chegarmos a mais corações, tá bom? Hoje a leitura do dia é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Estavam perturbados e os seguiam com medo. E tomando novamente a si os doze, começou a predizer-lhes as coisas que lhe haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e aos escribas. Irão condená-lo à morte e será entregue aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, irão açoitá-lo e iam de matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe, Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedimos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na sua glória, um à tua direita, outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado no batismo em que eu devo ser batizado. Mas quanto a sentar, diz a minha direita ou a minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá, Alexo Divina, são quatro partes. Leitura, meditação, oração e aí sim a contemplação com a ação. Mas é preciso a gente compreender que a meditação nos faz colocar dentro da palavra, dentro do texto, dentro do acontecimento. Isso nos ajuda a meditar. Então, veja que eles estão num momento de insegurança, incerteza. A Bíblia chega a falar, o texto fala deles estarem perturbados e com medo. Isso acontece quando a gente não sabe o que está acontecendo, um momento de insegurança, vulnerabilidade. Às vezes você fica com medo por causa da ansiedade. Mas olha o que o texto fala, Jesus foi adiante deles. Eu acho isso sensacional. Se Jesus está à sua frente, por mais que a gente não tenha todas as respostas, por mais que a gente não saiba de tudo, que a gente não tenha toda a certeza, a gente não vai perder, a gente não vai ficar agoniado, não precisa ficar desesperado, porque o Senhor está diante de nós. Ele é que vai guiar a nossa vida. O que nós não podemos, amados, é sermos guiados pela nossa própria vontade, que nem vontade nossa mais é. Porque muitas vezes nossa vontade já foi moldada aos apelos do mundo, à concupiscência da carne, à soberba da vida. Então, nossa vontade muitas vezes já foi moldada à vontade do mal, à vontade do mundo, à vontade, muitas vezes, fútil. Então, eu quero que você entenda que a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. E é isso que os discípulos não estavam entendendo. Presta atenção no que eu vou dizer a vocês. Isso é uma meditação. Você ter fé não significa você ter certeza de tudo. Eu, quando eu fiquei viúvo, logo no início, eu tinha muitas inseguranças, muitas perguntas. Eu tinha incertezas, tinha medos. Mas isso não significa que você não tem fé. A fé não é você ter certeza de tudo. Você não precisa ter certeza de todas as respostas. A fé é a certeza de uma grande verdade, que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, e que Ele está à nossa frente, nos guiando. Então, deixa prevalecer a vontade dEle. Nesse momento, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, começam a querer uma coisa de Jesus. E vai lá pedir, Senhor, você pode nos dar tudo o que a gente vai pedir? Que oração é essa, gente? Sabe quando uma criança, imatura, vem dizer assim, ô mãe, ô pai, ô vó, avô, dá tudo o que eu quero? Claro que não. Claro que eu não vou dar tudo o que você quer. Eu nem sei se você sabe o que você quer. E muitas vezes eles querem a garantia do que eles vão ter o que eles pedirem. Jesus fala, o que vocês querem? Tipo assim, né? O que você quer, menino? O que você quer? O que vocês dois querem? Nós queremos sentar na tua direita ou esquerda na tua glória. Mal sabia eles que a glória de Jesus era a cruz. Mal sabia eles que o seu trono era a cruz. Mal sabiam eles que era assim que Jesus ia glorificar o Pai e também nos salvar. Eles nem sabiam o que estavam pedindo. Posso ser sincero? Nós muitas vezes pedimos coisas que nós não imaginamos que estamos pedindo. Nós, às vezes, queremos simplesmente na oração satisfazer a nossa vontade. E São Tiago, São Tiago escreve sobre isso na sua epístola. Ele fala assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, a fim de satisfazer os vossos desejos. Você percebe? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, a fim de satisfazer as vossas paixões. Às vezes nossa oração é muito recheada de paixões. Às vezes o que estamos pedindo é muito naquilo que nós queremos e não no que Deus quer. A vontade dEle é perfeita. Então passe a rezar mais assim. Senhor, faz a tua vontade. Em relação a tudo. Às pessoas, à minha família, à eu, à minha casa. Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Em mim, nas pessoas que eu amo, faz a tua vontade. Eu sei que de coração, eu falo isso. Às vezes dá medo de dizer isso porque a gente teme que a vontade de Deus não seja nossa. Mas por favor, desapegue da sua vontade. A nossa vontade é deformada. Nossa vontade não é perfeita. A de Deus, sim. E por isso que o Senhor fala pra eles, vocês acham que vão passar por tudo que eu vou passar? Sim, podemos. Não sabe o que pedem. Jesus falou assim, olha, vocês vão passar o que eu vou passar. É verdade, vocês vão ser perseguidos um dia. Mas quanto a estar do meu lado, direito ou esquerda, não compete a mim. Eles nem imaginavam qual seria o cenário da grande glória de Deus. A cruz é a glória de Deus que levou a Jesus a morrer, mas que nos trouxe a salvação por sua morte e também sua ressurreição. E aí o Senhor vai terminar dizendo, vou dar uma lição pra vocês. E assim Jesus vai nos ensinando a cada dia. Por isso que eu gosto da Léxio Divina. Eu faço a Léxio Divina desde menino. Eu aprendi com o padre Hércules. E desde menino eu rezo a Léxio Divina. E eu quis trazer isso pra vocês através de uma missão, de um apostolado aqui na internet. Pra que nós possamos também partilhar as coisas boas que a gente vive. E a Léxio Divina me ajuda muito. Então a palavra, Jesus fala assim, eu vou dar uma lição pra vocês. É isso que é a Léxio Divina. Cada dia a gente aprende uma lição, não é verdade? E aí Jesus falou pra eles, olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o servido, né? Por favor, seja escravo de todos. É assim. Filho do homem não veio ao mundo pra ser servido, e sim pra servir e dar a vida por muitos. Veja como ele liga aqui o assunto lá no começo. Que ele estava falando. Eles nem prestaram atenção. Eles nem estavam tão perturbados que nem prestaram atenção. Porque Jesus estava anunciando a sua paixão e também a vitória da sua ressurreição. Sejamos assim, amados, tenhamos no coração mais apego pela vontade de Deus do que pela nós. Senhor, eu quero rezar neste momento por todos aqueles que agora estão rezando comigo, seja qual hora do dia. Eu quero pedir que o Senhor os acalme, traga serenidade ao coração, tranquilidade, paz, sossego, segurança e certeza. Não a certeza de tudo, a certeza que estás conosco e que o Senhor está adiante de nós. nos guiando e a certeza de que a sua vontade prevaleça na nossa vida. Mesmo que eu não queira, que eu não saiba, que eu não esteja preparado, mesmo que o Senhor que não seja a minha vontade. Faça a sua vontade. Prevaleça o teu querer em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia hoje não vai ser lutar para realizar nossa vontade, mas lutar para que a vontade de Deus prevaleça. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, do teu lado para te orientar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar na santíssima vontade de Deus. O lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, nesta quarta-feira, é praticamente a última oportunidade que vocês têm de nos ajudar, né? Com o Amigo da Boa Semente. Quem é Amigo da Boa Semente já doou, nosso muito obrigado. Deus lhe abençoe e retribua toda a sua generosidade. Se você ainda não é, se torne um Amigo da Boa Semente. Se você já é e não fez sua contribuição, faça hoje. Amanhã é feriado, é Corpus Christi, é um dia santo, é dia de preceito. Então, aí depois já é junho. Então, Deus abençoe você que nos ajudou no mês de maio, para que a missão Louvor e Glória continue evangelizando, com toda a sua estrutura de missão, e também na sua obra dos nossos trabalhos sociais, nossas casas sociais. Então, obrigado. De coração. Então, aqui está esse missionário, fundador da comunidade, para estender as mãos e dizer, abençoe a nossa vida, nosso ministério, nossa missão, com a sua generosa ajuda. Tem gente que acha que é pouco, não é não, viu? Para nós é tudo. Não tem nada pouco para nós. Sua ajuda é muito preciosa. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá.